E na série de reportagens sobre Mulheres Incríveis de hoje, nós vamos conhecer a história da Mara Marques, uma super mãe e empresária na área de levar conhecimento e alegria de forma leve e criando memórias afetivas construída entre pais e filhos. Vamos conferir a história dela aqui na nossa matéria especial. Eu estive lá conversando com ela e uma curiosidade, eu estudei com a Mara no Colégio das Irmãs um bom tempo das nossas vidas e foi muito bom, temos muitas, inclusive, memórias afetivas, né? É isso, Mara. Então vamos conferir juntinhos, porque eu já sei que ela, toda a família, está todo mundo ligadinha, porque ela é, sim, uma mulher incrível que pode e deve entrar. Ela é fisioterapeuta, esposa do Newton Nunes, mãe do Lucas e da Pilar, dinda de muitos e defensora da infância e do brincar. É difícil uma mamãe não conhecer a Mara Marques. Eu sempre tive muita vontade de ser mãe, de ter minha família, de construir minha família e me tornei mãe muito nova, com 19 anos. Eu me tornei a mãe do Lucas. Eu costumo dizer que eu sou a mãe, tive uma gestação cardíaca e uma gestação convencional, né? Então eu tenho o Lucas de 19 anos, que foi um filho que eu gerei no meu coração e que aconteceu, foi uma forma que Deus bateu na minha porta e eu não pude deixar de receber esse amor de Deus na minha vida. E tenho a Pilar de 6 anos, que é a minha caçulinha e agora eu sou mamãe pet também. E sou mãe de muitas crianças, sou madrinha de muitas crianças, que também eu levo muito a sério, então eu levo isso como um lado materno. Eu sou fisioterapeuta de formação e a minha especialidade é neuro. Então, dentro das minhas buscas, eu não estava mais atuando como fisioterapeuta clínica e dentro das minhas buscas para me encontrar com a minha profissão de verdade, eu me encontrei com esse desenvolvimento infantil. Me encontrei novamente com a minha profissão e a minha realização de trabalhar com crianças e com esse desenvolver, que é algo que vai de forma integral para a criança e que mexe com toda a família. E é algo que é preventivo, porque hoje o que a gente trabalha, o que a gente vê, o que a gente sente que acontece é que estão sendo reparados acontecimentos que não foram cuidados na infância. E hoje a gente trabalha com a infância, uma infância que tem que ser a base mais bem feita da vida do ser humano para que sejam prevenidos momentos futuros que a gente não quer que aconteça nas famílias. Assistindo a famosa comédia infantil Nany McPhee, ela criou uma empresa que há cinco anos foi a pioneira em desenvolver crianças por meio de experiências lúdicas e contemporâneas. É um clássico e eu assistia muito com o Lucas. O Lucas era pequenininho, a gente assistia muito esse filme e de repente quando eu comecei a pensar nesse negócio, eu lembrei da Nany McPhee. Era uma babá encantada que ela chegava com uma forma de bruxa nas famílias, mas à medida que ela ia passando lições mágicas para aquelas famílias, consertando aquelas famílias, ela ia perdendo uma aparência de bruxa, uma característica, perdia o nariz, perdia uma ruga e ia ficando como uma princesa. E ela sempre dizia que só permanecia naquelas famílias enquanto as famílias não quisessem ela, que ela não fosse bem-vinda, achassem que quando precisassem dela, quisesse que ela ficasse, ela não ficava mais porque ela ia ajudar outras famílias. A equipe, composta por 20 profissionais multidisciplinares, forma os quatro pilares da educação infantil. É um brincar por brincar, não é um brincar desassistido, porque o nome brincar livre, ele pode remeter assim, quem não tem o conhecimento do que é o brincar livre, ah, então é um brincar solto, é um brincar que estão fazendo, não, é um brincar completamente assistido. Eu estou ali para aquela criança, eu não estou fazendo pela criança porque eu não posso me desenvolver pelo outro. Então, se eu estiver fazendo pela criança, achando que eu estou ali amando ou cuidando bem, eu posso estar atrapalhando aquele desenvolvimento, e eu podendo estar ali para aquela criança, porque aí sim ela consegue se desenvolver de uma forma muito mais autônoma e muito mais competente. Não existe outra forma da criança aprender sem ser brincando. Então, ela não pode ser banalizada, porque esses primeiros seis anos de vida da criança, que é o que a gente chama de primeira infância, sobretudo a primeiríssima, que é de zero a três, é o momento que a gente tem que fazer a maior base e a base mais forte da criança. Inclusive, quando a gente fala de estruturas neurais, quando a gente fala de conexões neurais. Você já está há cinco anos na área, a gente vê o seu sorriso, o brilho no seu olhar da realização. Mas e a Mara, mãe, empresária? Tem sonhos, claro, né? Conta para a gente quais são os sonhos. A gente sempre quer mais e mais e mais, né? O meu sonho sempre é, tanto refletir o que eu vivo, o que eu faço e o que eu transpareço para a minha família. Eu quero deixar isso bem claro para os meus filhos, na forma de agir, na forma de ser, e contagiar outras famílias, de uma forma simples, de uma forma natural, então é um negócio, sim. Eu e minha família, a gente vive disso aqui, mas de uma forma que tem muito amor. E olha que coisa mais linda e mais cheia de graça ao lado da Tia Mônica. Gente, a Pilar, ela tem cinco anos, né? Seis anos. Ah, tá ligado por seis anos. Ah, eu esqueci. Desculpa, eu confundi, sabe? Ela é filha da Mara, que é a proprietária aqui da Casa de Brincar, mas ela também, gente, é uma das crianças que interage com as outras crianças desde cedinho, e ela vai falar um pouco para a gente. Primeiro, você, o que você tem a dizer aí da sua mãe, da Mara? Como é que ela é? Quando eu era pequena, a gente sempre brincava, a gente brincava em casa, não podia sair, porque tinha pandemia, e aí a gente brincava em casa, uma vez a gente brincou fora de bolinha e eu amo ela, porque ela sempre sai comigo nessas partes que não tem pandemia. E eu gosto dela muito. Então, conta para a gente o que você fez hoje aqui com esse algodão e esse material aqui. Que ideia foi essa? Eu peguei e vi esses algodões e esse negocinho aqui e essa tampinha aqui. Resolveu criar algo, né? É, aí eu resolvi criar. Aí eu peguei um algodãozinho que eu achei, aí colei aqui, aí peguei essa tampinha, botei vários algodãozinhos, aí virou a casinha dele. Olha que coisa mais linda, gente, uma peça revolucionária, coisa mais linda do mundo. Para quem você vai dar de presente? Se você fosse dar isso aqui de presente para alguém muito especial, para quem você daria? Mamãe. Ah, ela merece, porque, olha só, até me arrepiei, um trevo da sorte, para que ela tenha mais sorte na vida dela, né? É. Isso, porque o aniversário dela é amanhã. Mentira! Me arrepiei mais ainda. Olha, então vamos fazer a entrega ao vivo, antecipando aqui a comemoração. Crianças são sempre maravilhosas, olha só, que coisa mais linda. Não estava no script, né? Foi um bate-papo aqui. Foi um presente antecipado, né, filha? Obrigada, mamãe tinha. Obrigada, Pilar, pela sua entrevista. E, olha, dizer, gente, que aqui é parabenizar desde já ela por os dois aspectos, né? Como mulher, mãe, pela iniciativa, como empresária, de trazer mais vida para nós, como mães, né? Para as famílias. Vou pedir até para ela enumerar aqui algumas dicas especiais para você, mamãe, né? Que em qualquer situação da sua vida, ou porque tem a vida corrida, ou porque de repente tem aí, teve algum momento difícil, não tem como lidar, ou com quem deixar a sua criança, algo do tipo, ela vai deixar essas dicas aqui? Educar exige muito comprometimento. E esse comprometimento, você tem que vivenciar realmente de uma forma simples e real com seus filhos. Quando você estiver com seus filhos, esteja com seus filhos e para os seus filhos. É diferente de eu estar em um restaurante, eu posso ir para um restaurante mais chique do mundo, mas está eu, meu esposo e meus dois filhos, cada um no eletrônico. É melhor a gente não ter ido. Então é muito melhor a gente ficar em casa, guardar tudo que a gente tem de eletrônico, tomar um banho de mangueira, tomar um banho de bica, escorregar na garagem, no sabão, fazer coisas que realmente vão deixar memórias marcadas, porque esse tempo ele vai passar. E ele passa muito rápido. Tem época da vida da gente que a gente acha que essa fase não vai passar, ela passa sim. Quando você pensar que não, ela já passou e você não tem mais como voltar. Você vai ver outra fase, são outros momentos. Então estejam com seus filhos, pelos seus filhos e para os seus filhos. Mais uma história linda de uma mulher incrível, não só até o dia 8 de março, que estamos na Semana da Mulher, mas sempre vamos estar contando histórias de mulheres incríveis que podem entrar sim dentro da vida.